Olha, você acompanhando aqui o programa do Rubão, estou começando essa cobertura no Senai Innovation, um evento que está acontecendo aqui na unidade do Maracanã U, na qual tende como objetivo inaugurar dois novos laboratórios para a unidade e também o hub de tecnologia desta unidade, através do presidente da Federação, Ricardo Cavalcante, e o Paulo André, que está aqui, é diretor dessa unidade, superintendente do Senai, não é isso? Paulo, momento especial para celebrar o crescimento, o avanço, o engrandecimento da capacidade produtiva do Estado do Ceará? É isso, é um momento rico, um momento de grande felicidade, a inauguração de dois blocos, um de química, o outro de alimentos e bebidas, da área de educação, para treinar os nossos jovens, nossos aprendizes em qualificação profissional, em aprendizagem industrial e em cursos técnicos. Inauguramos essas duas blocos, agora com o presidente Ricardo Cavalcante e a diretoria, os industriais, e também o nosso hub de inovação e tecnologia aqui do Instituto Senai. Então, a junção do que tem de tecnologia e inovação com educação é que a gente faz o desenvolvimento do Estado do Ceará. Não se faz inovação sem educação. Então, foi uma junção importante, uma integração também com o CIS, o Centro de Inovação do SESI, aqui dentro também do nosso Instituto. Então, eu digo que é um momento rico, é um momento grandioso para o Estado do Ceará, para a Federação das Indústrias. Nós vamos, estamos fazendo parcerias importantes no habitat da inovação aqui, com grandes parceiros envolvendo diretamente as startups, que isso é o que é o mais importante, a grande empresa linkando com a pequena ou as startups. Então, a gente consegue fechar a cadeira. Então, é com grande satisfação que hoje estamos inaugurando com o presidente Ricardo, sua diretoria, todo o corpo técnico da Federação e também os industriais aqui presentes. Importante salientar, Paulo, que a Federação, através das suas unidades que fazem exatamente esse trabalho de desenvolvimento, estão antenadas com o que está acontecendo no global, no mundo, para que possa o Ceará ter um pé de competitividade nessa grandeza de globalização? Bom, foi uma pergunta muito importante. Estive agora há duas semanas na Alemanha e na Finlândia, e as grandes empresas globais, tanto institutos de tecnologia, centros de inovação e empresas, eles focam em ESG, e principalmente essa pegada do hidrogênio verde nas energias renováveis. Então, a vinda das empresas globais, como você falou, como a GIZ, a Maesc, a AERES e a ENEL, dentro do nosso centro de excelência em transição energética, isso dá essa credibilidade. Por quê? Porque nós estamos investindo em capacitação e nas pessoas, nos nossos instrutores, em infraestrutura e laboratório. Então, essa junção também com a academia, com o setor produtivo e o governo, essa tripse aliança faz com que a gente possa desenvolver mais ainda o nosso Estado. Para que a gente possa exemplificar, para você que está aí conferindo pela telinha do celular, do computador, ali, Davi, mostra ali que é o Elmo, que foi a grande inovação, aliás, está apresentando para vocês aqui. Que foi a grande inovação da questão da pandemia, foi a colaboração que a federação pôde dar em torno da sociedade, dos industriais e tudo mais. Mas vamos dar um exemplo desse equipamento que você estava me citando aqui, antes da matéria. Qual a importância dele e a criação aqui da casa? Bom, esse aqui foi um desenvolvimento que nós fizemos, o Instituto Senai de Tecnologia, juntamente com essa grande empresa, a Apivida, o detector de batimentos cardíacos fetal antiparto. É um equipamento importante que vai dar uma segurança, uma qualidade à gestação da mãezinha que está grávida, juntamente com os médicos e com o hospital. Então, isso dá uma segurança maior para as mães, para o neném e também para os médicos que estão tratando. Então, é um equipamento que já tem a Anvisa, que agora vai ser patenteado. Então, é uma inovação importante, feita com os nossos técnicos do Instituto e os médicos e o corpo técnico da Apivida. Então, nasceu aqui da criação, se desenvolveu aqui, compartilhou-se na prática e vai para a linha de produção. Além de ter feito tudo isso, vai para a linha de produção, gerando tecnologia, inovação e negócios, tanto para a empresa, a Apivida, como também para o Instituto. Paulo, para a gente finalizar esse nosso bate-papo ontem, no dia de ontem, você completa um ano à frente da unidade aqui. Eu queria que você fizesse um balanço daquilo que foi executado, que foi planejado e o que temos aí para a frente de ideias. Bom, eu estou há oito anos no Senai e tive o privilégio de ser convidado pelo presidente Ricardo, passou pela diretoria e foi por unanimidade no Conselho. Estou há um ano à frente, fizemos muita coisa nesse ano, aumentamos o número de matrículas, aumentamos o número de escola, estamos com perspectiva agora de, no início do ano, ter 4.300 alunos só nas escolas do SESI. Também uma pegada importante na promoção da saúde e nas clínicas. Na promoção da saúde, hoje nós temos um recorde de 10.500 matrículas ativas, isso é super importante. E a integração do SIS, que é o Centro de Inovação do SESI, com o Instituto, gerando aí novos produtos, novos desenvolvimentos e que também o SESI participou desta inovação aqui com os médicos do SESI. Então, esse é um legado importante da gente ter a sinergia entre as casas. E aí a coisa flui de uma forma muito mais rápida e mais assertiva. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, dentro da unidade nossa, para fazer essa entrega desses laboratórios e dizer a vocês, empresários que estão aqui, contem sempre com o sistema FIEC. Nós estamos aqui para atender-los, nós estamos aqui para que vocês possam ter a capacidade de aumentar o número dos seus colaboradores. E vocês fazendo isso, vocês estão aumentando, vocês estão crescendo o sistema FIEC. Então, agradeço a todos aqui, aos empresários, aos diretores que estão aqui, aos superintendentes, a todos os colaboradores, à nossa diretoria que está aqui presente, aos presidentes e sindicatos, às pessoas do governo, ao SISI aqui representando o CEPRAE, nosso grande parceiro. Eu agradeço demais a todos. E vamos utilizar isso aqui para fazer o bem, para fazer as mudanças que o Estado do Ceará precisa. Um bom dia a todos, muito obrigado. Hoje a gente está fazendo mais uma entrega da Federação das Indústrias, junto do SENAI, do SESI, do IEL, todas as casas, o Centro Internacional de Negócios, onde estamos entregando hoje um investimento de mais de 9,4 milhões de reais em laboratórios, no setor de química, no setor de alimentos, no hub de inovação. Ou seja, nós precisamos cada vez mais entender o que a indústria está precisando e a gente chegar para oferecer as soluções. Aqui é um local onde a gente está fazendo isso. Hoje a gente está recebendo várias empresas. As empresas estão tão interessadas que estão até aqui dentro. A maioria só faz a visita e faz a encomenda, mas outras estão aqui desenvolvendo projetos. Ou seja, nós estamos conseguindo aqui transformar ideias. Essas ideias vêm para cá, vão para os laboratórios e se transformam em produtos. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, seja com os industriais, seja com as universidades que estão aqui, seja com os alunos, ou seja, com esse hub de startup também que a gente está aqui. E o objetivo nosso é fazer com que isso transforme a vida das pessoas. E a gente está fazendo aqui, e a gente está fazendo aqui. Tchau.